Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em mais um vídeo aqui nesse vídeo de edição como vocês podem mudar a paleta de cores da tela do seu Samsung Galaxy S21 FE tá bom? Primeiramente você vem acessa suas configurações vem até a opção de papel de parede depois você vem em paleta de cores ativa a paleta de cores e aqui a gente vai estar mudando ela pra outra paleta, certo? Tem algumas opções bem interessantes como essa daqui que eu gostei bastante aí a gente vai pegar e vai estar aplicando ela se você quiser você pode aplicar a paleta de cores nos seus ícones também certo? eu não gosto de aplicar muito então eu sempre deixo essa opção de fora mas se você quiser aplicar você pode estar aplicando aqui tem alguns ícones que acabam não mudando de cor e fica meio esquisito tudo de uma cor só menos alguns ícones então eu acabo nem utilizando mas você pode preferir utilizar mas eu clico aqui em aplicar certo? e pronto, já apliquei a paleta de cores na alfa ficou bem da hora certo? então você vai fazer esse processo aqui no seu Samsung Galaxy S21 fé